Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. É hoje, decisão com todas as letras. A partida de ida ficou pra trás, hoje sai o grito de é campeão comigo, Gustavo Villani na cabine está o comentarista Caio Ribeiro, vamos nessa. É Fluminense e Flamengo. A gente pode encarar esse jogo como o segundo tempo de uma final de 180 minutos. A primeira partida já foi e agora os dois times vêm pra esse segundo jogo entendendo que cada um precisa pra conseguir o objetivo final, que é o que? A taça de campeão. O tricolor tá escalado, o cruzão tá pronto pro jogo. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertas Caio. É isso, vamos explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. E é assim que o Mengão começa o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2 Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Podem cruzar, tem espaço. Posse de bola recuperada. Paulo Henrique Ganso P.H. Ganso Finalização tranquila pro goleiro Ele protege, vai levando Enfiada perigosa, quero ver No limite, mantém o jogo, pode levar perigo Recupera na dividida Dá pra partir na lateral Se assustou com a marcação, saiu pela linha lateral Leu bem na jogada, intercepta a bola Desarma, só na bola Desarma, mata o ataque Bola pro Ganso Vai descendo pro ataque É agora Bateu pra fora Muita força perto do gol Perdeu Bater colocado, teria sido uma escolha mais acertada Vilani Olha que bola enfiada Pegou o goleiro Boa bola por cima Boa bola por cima Boa bola O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo que defesa milagrosa Bate, manda pra área Afasta, arrepia o escanteio Toca no final Toca no final Pra fazer o gol Carimba o travessão Ganso Ganso TH Ganso Bola pro Ganso Tem disputa O combate tá aberto Intercepta na área O passe Antecipa Antecipa Corta o passe Toca errado Entrega pra zaga Tocou mal Vidal Vidal erra Vai ganhando o campo Toma a bola Dentro da área Protege bem a bola Troca de passes no campo de ataque Eles vão tentando envolver a defesa adversária Fica na zaga Fica na zaga Tá viva ainda Arturo Vidal Arturo Vidal Tocando a bola do próprio campo Chamando o adversário O placar é bom Já avança pro campo inimigo Ele cruza pra trás É gol Gol Sai o zero do placar Caio Gol de quem já tava martelando há algum tempo Com o amigo Tocando a cintura Eles estavam procurando esse gol Encontrando completamente a partida Itaí o ritmo Jogado a vinha de fome Com o marido Com o cruzado pra trás E a finalização Foi de uma felicidade incrível Por baixo Colocou a bola Onde o querer No lugar 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 A arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Teagaganço. Errou o passe. Deu de presente. Apita o árbitro. Intervalo de jogo. 1 a 0 no placar daqui a pouquinho o segundo tempo. Primeiro tempo magro até aqui, Caio. Será que tem gols para a segunda etapa? Tomara que sim. O jogo está bom. Mas pode ficar ainda melhor com mais gols. Arbitragem na vida. Autoriza 45 minutos finais por aqui. Davi Luiz. Passe interceptado. Vai bem. Bola para o Ganso. Bola para o Ganso. Vai descendo com a bola. Perde a bola. Ataque tinha potencial. Quero ver. Gol. Gol. Esse replay é o que os torcedores do time com certeza não querem ver. Gol contra. Momento difícil para o atleta. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. E o jogo vai continuar com o placar agregado agora. 4 a 1. Eles vão rodando a bola lá atrás de bem-pé. Ganhando. Jogando na segurança. Antecipou muito bem. Fez o corte. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. Fia Gaganso. Chegou para fazer. Dá o bote. Desarma. Ainda tem jogo. Desarme preciso na área. Everton. Arturo Vidal. Léo Pereira. Everton. Para fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Atenção. Tem alteração. Iago Felipe. Iago Felipe. Bola para o Ganso. Bola para o Ganso. Atenção. Olha o gol. Desarmou no último instante. Ele ia chutar. Acaba o perigo. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Vidal. Everton com ela. Está buscando espaço ainda. E o gol. O gol. E o gol. E o gol. O que é isso? Esconde a bola, protege, Iago Felipe, Iago, e não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Mais um bom passe, eles estão fazendo, domina, toca, não está mais comigo, pim, pam, pum, Caio. Toque de bola de alta qualidade, Vilani, futebol moderno. Dali pode mandar na área. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Corta, vai para cima, vai pelo meio. Linda defesa, espetacular, Caio. Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro, para conseguir chegar na bola, foi sensacional. Claca levantada. O técnico decide mudar a equipe. Escanteio batido, tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. E a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Tiro de meta. Davi Luiz, Everton, Everton, Everton. A posse agora é deles. Iago Felipe. Olha o cruzamento para trás. Gol! Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E a finalização foi com categoria, rasteira, sem chance para o goleiro. Chuva de gols no placar agregado, 5 a 2. E a finalização foi com categoria, rasteira, 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 rasteira. Tira a bola, desarma. Vamos ter mais 3 minutos de bola rolando. Arturo Vidal. Vidal. Eles giram a bola de bem-pé lá no campo de ataque. É para espaçar o adversário, envolver o adversário. Cebolinha, quero ver. Vem esse canteio por aí. Vem esse canteio por aí. Vem esse canteio por aí. Vim esse canteio por aí. Vem esse canteio por aí. Vem esse canteio por aí. Alegria para alguns, tristeza para outros Esse é o futebol, Caio É isso, futebol envolve muita coisa Dinheiro, badalação, fama, mais nada Absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão É o que fica para a história, espetacular Vamos curtir Está aí o momento que todo mundo esperava Que vai correr o mundo pela internet Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani E para a torcida então nem se fala A galera vai à loucura quando essa taça é levantada E aí a certeza que o sonho se tornou realidade É agora, é agora Ergue a taça, capitão Vibra demais com o título Campanha sensacional do início ao fim O time mostrou que queria a taça E fez de tudo para conquistar Todo mundo ali, posando para a foto oficial do título da Copa Olha a bagunça Tem muita vibração Mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista